As alterações são para dar mais fluidez e evitar o deslocamento pela Praça Cívica que está em obras. As ruas 20 e 24 vão ganhar novo sentido. Será criado um corredor viário do centro até o setor sul. Para isso, a 24, a partir do cruzamento com a Rua 4, passa a ter novo sentido de circulação até a Rua 10. A Rua 93 passa a ter sentido único até a Viela 93A. Já a Rua 20, a partir da Catedral Metropolitana, passa a ter novo sentido de circulação da Rua 10 até a Avenida Anhanguera, com conversão à esquerda e à direita. A inversão da Rua 20 e 24 vai propiciar dois novos corredores, principalmente no sentido norte-sul-sul-norte. Também, claro, deslocando para o sentido oeste-leste, porque ali, a Rádio Ocente dá acesso a todas as avenidas. A mudança da Rua 24, por exemplo, do trecho entre a Rua 4 e a Rua 10, vai criar um corredor que nasce lá na Goiás Norte. Vem pela Alameda Contorno, no Butirama, continua pela 24, atravessando Anhanguera e chegando na Avenida Universitária. Segundo a Secretaria de Mobilidade, as novas mudanças no trânsito começam a valer já no próximo sábado, dia 28, a partir das 7h30 da manhã. Agentes de trânsito serão colocados pela região, principalmente em 11 pontos considerados críticos, para evitar confusão e possíveis acidentes. Há um mês, as obras do BRT chegaram ao coração de Goiânia. A Praça Cívica recebeu homens e máquinas. O anel interno foi bloqueado e está ganhando um novo asfalto, mais reforçado, para receber exclusivamente ônibus do transporte coletivo. Muitas ruas tiveram sentido invertido ao redor da praça, possibilitando uma alternativa para motoristas que precisam passar pelo centro sem chocar com a obra. Segundo o Secretário de Mobilidade, aos poucos os goianienses estão se acostumando com as mudanças no trânsito, que serão definitivas e devem avançar para outros setores. Nas próximas semanas apresentaremos mudanças para o Jardim América em três etapas, são mudanças impactantes, corredores novos, depois será o setor sul. Mas todas essas mudanças têm sido exaustivamente estudadas, com drones fazendo contagem de origem e destino, com os engenheiros debruçando sobre o tema, a fiscalização já se preparando para estar nas ruas orientando e são todas mudanças definitivas. Definitivas assim, a cidade é viva, nada é definitivo, mas são mudanças para ficar, que não são alteradas nos próximos meses e anos.